Hoje nós estamos reinaugurando, que é o termo mais correto do SAF aqui em Teixeira. Nós tínhamos um espaço que a gente entendia que não era adequado para acolher bem a família e nós tivemos muita dificuldade, a pandemia também atrapalhou um pouco, né? E aí a gente acabou conseguindo esse espaço e hoje ele é uma realidade. É um espaço bastante acolhedor, que é o que a gente quer, dar conforto para a família. Mas tem um item que é muito importante, que é o nosso atendimento, né? Acolher bem a família, de tal forma que ela se preocupe apenas com o velório, que é o momento mais triste, delicado. E como a gente sabe que é importante acolher bem, deixar a família tranquila, não se preocupar com documentação, e isso a gente aprendeu a fazer, quase 20 anos a gente acaba aprendendo a fazer, né? E a gente faz bem feito e essa expressão nossa, SAF, em respeito a você, a gente leva muito a sério. E aí hoje esse espaço é uma realidade. Mas a gente fala muito do luto, que é difícil, faz parte da vida da gente. E a gente tem outros tantos produtos bacanas, que é em vida. A gente tem descontos com clínicas, com laboratório, fisioterapeuta, psicólogo, nós temos com gás, né? E outros parceiros nossos. E isso é importante porque são descontos que você vai conseguindo no seu dia a dia, a família toda lá, e aí no final isso contribui para o seu orçamento, diminui. Então isso também tem desconto em farmácia. Eu acho isso muito bacana, esses produtos nossos, né? E aí a gente está trabalhando, por exemplo, para trazer outras novidades, não para isso. Quando que vem nós vamos ter outras novidades. E assim, esse é o nosso desafio, né? De trazer sempre o benefício para o cliente, atender bem o cliente. A gente atende a nível nacional, é outra coisa importante também. Teve um óbito fora, a gente vai resolver toda a documentação, papelado, serviço que tem que ser feito, translado. Tudo isso a gente vai resolver, que é o que a gente sabe fazer muito bem. E a gente veio aqui a isso, a gente quer oferecer isso para toda a população de Teixeira de Freitas, né? Hoje a gente tem Teixeira, Itamaraju, a gente está em Eunapolis, Linhares, Itabu, Nuguel e outras cidades menores que a gente tem. Ao todo hoje são 13 unidades. Nós temos mais 4 cidades ainda que estão dentro do nosso projeto. Principalmente no extremo sul. É o nosso desafio e a gente está trabalhando para isso. Lula da TPM!